E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza galerinha? Se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos chegar a 72k, rapidão, já estamos 71,9, é gente, vírgula 900, então quase, é, quase 72 mil inscritos. Então gente, ó, vamos fazer o seguinte, vamos falar dessa atualização que vai vir neste fim de semana, é galerinha, agora nós temos data específica para vir a update de abrir caixas de Natal. Então, eu quero que vocês façam isso, eu preciso que vocês façam isso para vocês ganharem muitos personagens incríveis e ficarem muito fortes aqui no All Statue of Defense. Quando vocês viram no último vídeo, eu peguei aqui o Goku Extentivo, né, o Goku Extentivo é um personagem muito bom, é um personagem muito sensacional, muito apelão para Infinite Mode, para Goutlet, para vários tipos de modos aqui do All Statue of Defense, beleza? Então gente, ó, como vocês estão vendo, tem a caixa de Natal Prioritária A, tem a caixa de Natal Prioritária 0, tem a caixa de Natal 2, que é de 2023, tem a caixa de Natal 3, que aparece aqui também, num sumo do banner Z, né, aparece aqui do banner Z e tem do Invocação Especial, como vocês sabem, tem. Então, vocês têm que simplesmente conseguir muito Stardust e pegar essas caixas aqui, ó, essas caixas aqui e abrir aqui, ó, simplesmente eu vou gastar aqui um pouquinho, porque eu vou querer pegar e aí eu vou gastar, vocês têm que simplesmente pegar aqui do banner Z, do banner, é, do banner especial também, né, vocês pegando essas caixas assim e aí da sexta para o sábado ou sábado para o domingo vai vir a grande, mega, big update. Tá meio travando aqui, vamos ver o que tá acontecendo aqui, vamos aqui rapidão. Então, galera, é simplesmente muito fácil você conseguir várias caixas de Natal aí, ó, ó, Christian Crest 3, 6 estrelas, 2023, tá vendo, já consegui um aqui, então, no caso, basicamente aqui, eu peguei essa caixa aqui, ó, vamos lá, Christian Crest 3, cadê isso aqui, ó, tem um caixa de Natal A, tem um caixa de Natal A, priori, é, priori, propriedade, tem a caixa de Natal B, priori, propriedade, a caixa de Natal 2, cadê a caixa de Natal 3, aqui, a de Natal 3, Christian 3, esse aqui, ó, e a tipo C, que é 34, então, ah, Marcos, mas eu não tenho o Stardust, ah, Marcos, eu não tenho gemas, é muito simples, gente, é só você dar, tipo, prestige, é tipo rebites, eu vou aqui rapidão, vou mostrar para vocês como é que faz isso, beleza? Beleza? Então, consiga muitas caixas de Natal, porque o Natal já passou? Já! Mas, para abrir caixas, só neste fim de semana, com vários novos personagens secretos, usar códigos que vai vir, dois novos códigos, os códigos que estão ativos, funcionando perfeitamente, que eu vou estar mostrando para vocês, esses códigos vai te dar 550 Stardust, então, aí você vai conseguir, você só precisa ter level 40, mais, e jogar 5 minutos, no caso, como eu estou gravando aqui, já passou 5 minutos, então, já dá para me usar, né? Mas, eu já usei todos os códigos, ó, aqui, gente, vocês estão vendo aqui, ó, ó, tá vendo aqui, gemas, ó, você pode comprar aqui, tá vendo, ó, clica aqui, comprou, ó, caixa de Natal A, caixa de Natal B, ó, ó, caixa de Natal B, e caixa de Natal C, que é a caixa de Stardust, pronto, aqui eu estou com 1585, tô, então, gente, praticamente, se eu fazer riqueza, prestige, eu vou explicar para vocês como é que você dá prestige aqui no jogo, é muito simples, muito fácil e muito rápido de se fazer, e aí vocês vão ganhar, é, muito, muito Stardust, gente, muito Stardust, muitas gemas, você vai perder alguns levels, vai, deixa eu só achar aqui, explicadinho aqui para vocês entenderem onde é que é, tá vendo o modo Story, pronto, ó, tá vendo esse modo aqui, você vai aqui, ó, retinho, socorro, aí, socorro, vai aqui, aqui, vai, 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 Max, pronto, deixa eu encontrar aqui para vocês entenderem onde é, gente, é muito simples, é muito simples, é atrás de um negócio aqui, ó, tem que ir subindo, 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 subindo até encontrar, pronto, ó, não é aqui, aqui, com certeza não é aqui, socorro, tô nadando, é nenhum, ó, olha lá, onde que é, ó, é nenhum, aqui, aqui, vamos, eu vou lhe mostrar explicadinho para vocês, e aí você fala com o Eren, o Eren é um personagem que ele tá lá, você fala com o Eren e clica riqueza, beleza, socorro, é porque eu tô meio bugado, quando tô gravando, sempre acontece alguma coisa, mas é simples, ó, vai no meio do Story Mode, e, simplesmente, e onde tem o, este, aqui, pronto, ó, tá vendo aqui, ó, no modo Story, Tower Mode, eu vou aqui de início para vocês entenderem, tá vendo aqui, invocar, afecar, tá vendo aqui, ó, ó, aqui, em frente de triais, é, road 2, vai em sentido da road 2, pronto, passou aqui, você vem aqui reto, ó, vem aqui, passa este varapão aqui, e passou aqui, você soba, ó, devagarinho, escondidinho, ó, subiu, 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 atrás dessa casa aqui, tem o Eren, ó, bem aqui, ó, tá vendo, o Erenzinho, pronto, clicou, é, de, aqui diz, leve o necessário para desejar, leve o pós-desejo, 274, não vai chegar nisso, com certeza, vocês vão entender o porquê, anda aqui, ó, não fala, anda aqui, para vocês conseguirem os Stardust e as gemas, para vocês, tá, conseguir as caixas de Natal aqui, como eu falei para vocês, porque vai vir personagens de sete estrelas, seis estrelas, é, tudo secreto aí, clicou aqui, começou com essa menininha aqui, ó, com esse personagem aqui, eu acho que, não, não, é, 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 tipo isso, vamos lá, ó, riqueza, desejar riqueza, está vendo, ó, ó, está vendo como não está indo, desejo de poder, desejo de riqueza, como não está indo, o meu, deixa eu só clicar story, vamos voltar, não sei o que está acontecendo, porque não está indo o meu, é só você clicar, desejar de riqueza, eu acho que eu tenho muitas gemas, eu tenho que gastar muita gente, desejo de poder, desejo de relíquia, e aí você deseja, ó, desejo de relíquia também não vai, desejo de poder não vai, desejo de poder também não vai, ó, não vai nada, opa, foi, consegui aqui, vamos ver o que é que eu consegui, vamos clicar em recente, né, então, consegui já outro personagem, como não consegui, ou outro personagem, ou outro, é, outra orb, então, tem que ficar esperto nisso, eu tenho várias orbis aqui, vamos clicar em inventário, eu já estou level, simplesmente, level 296, perdi um pouquinho de level, mas vamos clicar recente, ok, aplicar, ó, o personagem que eu consegui, foi isso aqui, ó, o Naruto alternativo, será que eu já tinha? Zaruto, vamos lá, Zaruto, é, não tinha, então, esse personagem, eu já clico aqui, ó, pronto, alimentação, clica a selecionar XP, pronto, o leve 175 mais, ok, peraí, vou cancelar aqui um pouquinho, ok, cancelei, você selecionar, cancelar, pronto, aqui, eu clico aqui, clica alimentação, vamos colocar esses personagens que eu estou conseguindo abrir, claro que não o Goku, né, esse Goku, gente, ele é o super extensivo, gente, é o personagem muito bom, e agora que está aparecendo na loja, né, quando vocês viram a mini update, está aparecendo na loja agora, isso certamente vai ajudar vocês aí, vai ajudar todo mundo, né, que está querendo pegar o Jiren, que está querendo pegar os outros personagens, ó, esse personagem aqui eu peguei também, é para a trade, eu consigo aí rapidamente, então, esses personagens de trade é muito bom, gente, foquem em pegar caixas, foquem muito, porque a atualização vai vir tanta coisa incrível que vocês vão ter noção, para quem chegou na etapa desse vídeo, comente, é hashtag eu, para me estar sabendo que ele está assistindo o vídeo até o final, e eu vou estar trazendo todos os códigos para vocês, então, é simples, clica, desejar riqueza, eu não sei o que está acontecendo, acho que é porque eu tenho muito start-up, muitas gemas, eu acho que não está conseguindo riqueza, mas isso não quer dizer nada, isso não quer dizer nada, que eu consigo levels rápidos, porque, além de, é, sim, falando nisso, gente, ó, é para você, é bom vocês focar também em, aqui, rapidamente, eu vou mostrar porquê, ó, você foque simplesmente aqui no start-ups, porque liberaram mais start-ups aqui, mais levels, ó, deixa eu ver, aqui, ó, até o 90, vamos clicar aqui, 1, 2, 3, ó, gemas, Stardust, gemas, Stardust, XP, 6 estrelas, coins também, ó, isso aqui é bom demais, é bom demais, molecote, toma aqui, ó, toma aqui, é bom demais, cápsula, aqui, 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 reivindicar, cápsula, fantasma, ok, então, agora, na próxima, o pre-grade, no próximo pre-grade, do 91 ao 100, que vai ser em 130 horas, nesse fim de semana, vai vir também o Eren, 7 estrelas, né, então, Will e Irmin, a Irmin, né, Irmin, então, vai vir vários personagens aí, muito top, então, fiquem ligados, que é bom vocês focar nisso, foquem no start-ups também, colocar esses códigos aqui, que eu já trouxe em vários outros vídeos, então, para colocar os códigos é fácil, os códigos é fácil de colocar, só o E4 delay, esse código, ele dá, é, tem que ter level 40, 5 minutos, aí, jogado, então, você vai usar esse código, vai ganhar 150 start-ups aí, rapidamente, só o E4 delay, que teve aí, esse mini update com, é, o banner Z, né, que aí vocês conseguiriam pegar, que vocês conseguem pegar, o Jiren, 6 estrelas, e o Goku, é, extensivo, que aí, você coloca ele level máximo, aqui, eu tô com deck, aqui, que eu posso usar em qualquer tipo aqui, tipo, por exemplo, eu posso requerimento aqui, e aí, fazer os três tickets, que agora, ó, gente, ó, pra vocês terem noção, ó, galerinha, por isso que eu digo que vocês devem focar aí, ó, ó, tá vendo, ó o tanto de start-ups, eu vou ganhar só de um lado, ó, e pra pegar o Jiren, ó, 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 é muito top, galera, então, é muito exclusivo, já tô level 104, tem que fazer, pra conseguir fazer o Jiren, vamos clicar, pode evoluir, raridade, aplicar, deixa eu só clicar aqui, parei, porque tá aparecendo, ah, tá, tá, eu achei que eu digo, não, meus personagens tudo subiram, foi, evolução, pronto, ó, só preciso do Jiren agora, ó, um, um, é que eu preciso três armão evo, três extintivo, e três por de evo, então, esses passos, esses aqui, é pra fazer muita, mas simplesmente, muito mesmo, que é no caso, eu preciso fazer a rede, é, muita rede, a rede, agora, fazendo, essa aqui, eu já consegui, só falta essas três aqui, aqui, são nove redes aqui, eu faço rapidamente aí, no, é, no, é, no grupo do Discord deles, tem muita gente ajudando, beleza? Então, clicou aqui, tarefas diárias, pronto, aqui, eu vou colocar os códigos, já colocaram só, só o E4 Delay, então, usou só o E4 Delay, e coloca o código, WAP, WOLIDAES 2, WAP, WOLIDAES 2, WAP, WOLIDAES 1, dois códigos aí, que vão ganhar, 200 e 200 Stardust, mais 5 mil gemas, dá, é, 15 mil gemas, e, é, 550 Stardust, mas, é isso, gente, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra mais vídeo aí, de Ao Estátua da Defensa, e, valeu! E aí 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 E aí